Epingueira, Epingueira, sem faltar, sem sobrar, Deixe o meu mundo pingar, Epingueira, Epingueira, sem faltar, sem sobrar, Deixe o meu mundo pingar, É isso aí, eu sou o Robson Batuta, venho lá de Santo André, da favela de Vila Palmares, ali no ABC Paulista. Nasci em 1977, neste mesmo ano, foi fundada uma escola de samba no bairro, na qual seu fundador foi meu pai, Luiz Gonzaga Alves, mais conhecido como marinheiro. Então aí já dá para ver, eu fui crescendo nesse ambiente sambístico, a escola de samba, até hoje não tem uma quadra, mas principalmente lá nos primórdios ali, tudo era feito ali na minha casa, no barraquinho do meu pai, que era um barraco de dois cômodos, o pessoal se juntava ali para fazer as reuniões, inclusive para cantar um samba, que era escola de samba, de bairro, ali se juntava toda a malandragem, né, sambistas da época, e eu fui ali mirando nessa rapaziada e, consequentemente, foi aguçando a minha curiosidade em aprender os instrumentos e tal. Na escola de samba eu desfilava na ala show, fazia malabares com pandeiros, tive a oportunidade de ir para o Japão em 1997 fazendo malabares e tal, fiquei um mês lá. Mas meu pai sempre me dando um toque, ô filho, tal, pego o cavaquinho. Pelo fato dele já ser compositor, naquela época ele fazia as fantasias, desenhava, compunha o sambirredo da escola, né. Então esse lado de compor aguçou a minha curiosidade, vendo o meu pai ficar procurando melodias e ficar... Sabe, porque ele nunca tocou harmonia, mas ele tinha um ouvido excepcional. Paralelo a isso, foram nascendo as minhas primeiras composições e, em 1995, eu ganhei já o primeiro samba-enredo, né. E, a partir daí, começaram a ser, algumas músicas minhas serem gravadas, né, por grupos não renomados, né. Até que, em 2004, eu fui campeão aí de um samba-enredo, pela Imperador do Ipiranga, né. Foi escolhido o melhor samba do ano, foi justamente no aniversário de 450 anos de São Paulo. E tô indo aí, tô compondo, não posso parar, né. Vida que segue. E agora, falar da Grazi Brasil, pra mim, é uma honra. É uma mulher guerreira que a gente conhece aí, na essência. Eu conheço a Grazi na essência. Ela, quando a gente se conheceu, ela cantava samba, MPB, e quem me apresentou foi o meu grande amigo, parceiro, Leandro Matos, né. Hoje a Grazi tá aí, defendendo vários sambas de enredo aí. E, cantou na Vai Vai, Tuiuti, né. E o engraçado, que o meu pai, no início dos anos 90, teve uma música gravada por um intérprete de samba-enredo também. Se não for exagero meu, acho que a principal, né, de São Paulo. Eliana de Lima, que foi o grande sucesso dela, né. Essa música é do meu pai, juntamente com o Gabu. Então, tem um paralelo aí, né. A Grazi, cantora de samba-enredo agora, mas ela canta de tudo, né. E eu vou ter a honra de tê-la nesse projeto, cantando as minhas composições. São músicas que ela já conhecia, né, assim, da gente estar ali num ambiente ali, familiar, cantando, eu mostrando. Então, acho que acredito que vai ser muito legal aí. Muito me honra. Agora, com enorme prazer, a minha comadre, essa preta guerreira de fibra, representante da mulher negra brasileira. Grazi Brasil com vocês no bendito Samba Clube. Axé! Que honra poder cantar a obra desse maravilhoso e talentoso, Robson Batuta, sem boutique, sem brechó. Vista-se de um pouco de paixão E agasalho frio do meu sofrer Pra que se despir do amor que aquece Um sorriso faz pano de chão de um coração Que de retalho em retalho Hoje vive a limpa pó Velho novo, brega ou chique Sem boutique, sem boutique, sem brechó De retalho em retalho Hoje vive a limpa pó Velho novo, brega ou chique Sem boutique, sem brechó Quem um dia foi Roupa de gripe E fez moda nesse corpo Como traje principal Hoje é um pedaço de costura Devorado pelas traçais Fez-se tralha o tergal Vive preso a um pé de foto Pelos cantos do quintal Não é isso que o alfaiate quer pra mim Como final Só você pode voltar a mais Nesse amor que já se desvoltou Vem pintar um colorido a mais Pra você, sob medida Eu sou Só você pode voltar a mais Desse amor que já se desvoltou Vem pintar um colorido a mais Pra você, sob medida Eu sou Desta-se de um pouco de paixão E agasalho o frio do meu sofrer Pra que se despir Com amor que aquece Um sorriso Faz pano de chão De um coração Que de retalho em retalho Hoje vive a limpa Velho, novo, brega ou chique Sem boutique, sem brechó E de retalho em retalho Hoje vive a limpa Velho, novo, brega ou chique Sem boutique, sem brechó Quem um dia foi roupa de grife E fez moda neste corpo Como traje principal Hoje é um pedaço de costura Pegurado pelas traças Fez-se tralha o tergal Vive preso a pé Que foto Pelos cantos do quintal Não é isso que o pai a arte Quer pra mim como final Só você pode botar A paz Nesse amor que já Se desbotou Vem pintar um colorido A mais Pra você Sob medida Eu sou Só o freio de orar A mais A mais Nesse amor que já Se desbotou Nem pintar um colorido A mais Pra você Sob medida Eu sou E está sendo um pouco De paz De paz De paz Por nós Em nós, em nós não podem prender O meu desejo de se acorrentar No teu corpo pra me libertar O amor é mais condenado a um coração Tão feliz de estar nessa prisão Tendo a chave dela em outras mãos Só criei asas quando cheguei Na beira do abismo e pulei Só fui alto quando caí Buscando a força em mim para subir Sentindo o corpo, o contravenso É a gravidade ancorar Nos meus orgulhos e sentimentos Leve de amor, pairei no ar Sentindo o corpo, o contravenso É a gravidade ancorar Nos meus orgulhos e sentimentos Leve de amor, pairei no ar Em nós, em nós não podem prender O meu desejo de se acorrentar No teu corpo pra me libertar O amor é mais condenado a um coração Tão feliz de estar nessa prisão 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 Que Robson Batuta não é só meu amigo Compadre amigo É meu compadre porque ele é padrinho Do meu filho E a gente tem uma relação De amizade muito bonita E musical também Como eu me identifico com todas as músicas Que ele faz E essa em especial Me emociona demais Estrela de Ares Filho, essa é pra você Deu flores de maio Quando o vento trouxe um grão de ambril Nas mãos Que se embriagou de um suor De orvalho Germinando a aridez Pétala por pétala Cobrir a paisagem Uma natureza de amor Que traz um fresco Que inspira paz Estrelas de Ares Mística celeste No inculpa astral Linha do destino Que nas luz Revelarão Música e vida Em tom Zodiaco Chegue descendente De leu E aquário Segue ascendente Pelo dor No amor Se não assim Estrela e flor Qualquer a flor Estrelas Pra arreglar Luz Que espalha grãos Para brilhar Seja um céu de flores Um jardim de estrelas Um jardim de estrelas Acho que me rege Flor de oferenda Aqui Meus flores de maio Quando o vento trouxe Um grão de abril Nas mãos Que se embriagou De um suor De rovalho Germinando a aridez De um mundo No vão Pétala Por pétala Cumprir A paisagem Uma natureza De amor Que traz Um frescor Que inspira paz Estrelas E a is Mística celeste Do encontro astral Linha do destino Que nas luz Revelaram Música e vida Em tom Zodiacal Cheio descendente De leão E aquário Sempre ascendente Pelo dono Amor Sendo assim Estrela e flor Grão que há flores Estrelas Pra regalos Que espalha Ramos Para brilhar Seja um céu De flores Um jardim De estrela Sim Acha que me reje Flor de oferenda Aqui Grão que há flores Estrelas Pra regalos Que espalha Cruz Para brilhar Seja um céu De flores Um jardim De estrela Sim Acha que me reje Flor de oferenda Aqui 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 Música 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 Akin Que coisa linda Essa música é muito especial pra mim Teu olhar Música É feito em mim senão O mar no teu olhar E não há um coração Que não vá se afogar É maré de Oxum que banhou no ar E a manja que convida o sol pra deitar Janaína que leva Marujo pro fundo do mar É maré de Oxum que banhou no ar E a manja que convida o sol pra deitar Janaína que leva Marujo pro fundo do mar Não há nervo herói no azul do teu olhar Jangadeiro hei de ser Para te navegar E o tesouro perdido E feitos corais nos teus olhos são mais Eu sou o tom E o tesouro perdido E a manja que leva Marujo pro fundo do mar E a manja que leva Marujo pro fundo do mar E a manja que leva Marujo pro fundo do mar E a manja que leva Marujo pro fundo do mar E a manja que leva Marujo pro fundo do mar E a manja que leva Marujo pro fundo do mar E a manja que leva Marujo pro fundo do mar E a manja que leva Marujo pro fundo do mar E a manja que leva Marujo pro fundo do mar Sangadeiro hei de ser para te navegar E um tesouro perdido Que enfeitos corais nos teus olhos são mais Eu sou toda a casa da sua terra Oferenda Um amor e uma flor Pra ganhar teu amor Um amor e uma flor Pra ganhar teu amor É feito em mim Bom, vocês vão ouvir É a coisa mais linda Uma das coisas mais lindas que eu já ouvi Alô Marina Razão das poesias É a coisa mais lindas que eu já ouviu São Jorge nasceu Com seu alazão Pra lhe ofertar A lua cheia Neto no rei Nas águas do mar A lua cheia São Jorge nasceu em protetor Oh sereia Oh sereia É cabro É cabrocha A porta A bandeira A pastora A rainha A razão das poesias Do meu eu Compositor São Jorge nasceu em protetor São Jorge nas águas do mar São Jorge nas águas do mar Cacique Cacique deixou o cajado Cacique deixou o cajado E coca Foi lhe procurar Onde na aldeia Lua cheia São Jorge nasceu em protetor Oh sereia Neto no nadou Se afogou Na aldeia Cacique por essa mulata Oh sereia Mas na favela Agora ela se encontrou É cabrocha A porta A bandeira A pastora A rainha A razão Nas poesias Do meu eu Compositor Lua cheia São Jorge Está sem protetor Lua cheia Neto no nadou Se afogou Lua cheia Cacique por essa mulata Cacique por essa mulata Chorou Mas na favela Agora ela se encontrou Agora ela se encontrou É cabrocha A porta A bandeira A pastora A rainha A razão Nas poesias Nas poesias Do meu eu Compositor São Jorge Nas poesias Nas poesias Agora é hora De balançar Deixa a saia Rodar Deixa rodar A saia Deixa rodar Deixa rodar A saia Que a rodada faz A poeira Que barra Deixa a saia Rodar Deixa a saia Rodar Nossa senhora Deixa a saia Rodar Deixa rodar A saia Que a rodada Faz a poeira Que barra Deixa a saia Rodar Tampe as panelas Ô negra Que o vento Vai poeirar Protege o fogão De lenha Pro fogo Não apagar Esconde o candeeiro A vela E o castiçal Quando ela rodar Mota pra secar A roupa No varão Deixa a saia Rodar Deixa rodar A saia Deixa a saia Rodar Deixa rodar A saia Que a rodada Faz a poeira Que barra Deixa a saia Rodar Vai voar Vai voar Sinto com os olhos Chapéu de palha No ar Vai ter cachimbo Caindo E sem ninguém Cuximar E quem tiver Boca aberta Fechar pra não Entrar fogo Quando ela rodar O que é de quebrar Segura o teu De quebrar Deixa a saia Rodar Deixa rodar A saia Rodar Deixa a saia Rodar Deixa a rodar A saia Rodar Da paz A poeira Me fala Deixa a saia Deixa a saia Rodar Você vai ver fruta verde Caimadura no chão E as flores despetalando Fora da sua estação Brinde a bituca no dente Colar peruca Mané O chão vai balançar Igual faz a maré Deixa a saia E a rodada faz a poeira arribar Deixa a saia Rodar Deixa a saia Rodar Deixa a saia Rodar E a rodada faz a poeira arribar Deixa a saia Deixa a saia Rodar É Tem Mirunga e babá Tem Mirunga e babá Feitiço pra querer Me dar rasteira Tem Mirunga e babá Tem Mirunga e babá Mas pra me derrubar Só a capoeira Vem Mirunga e babá Mirunga e babá Feitiço pra querer Me dar rasteira Mirunga e babá Tem Mirunga e babá Mas pra me derrubar Só a capoeira O meu vinho de contenta Bahia Benzido na lavagem do confim Assum dos atabaques Que magia Foi menininha quem cuidou de mim Banho de cachoeira O meu vinho de contenta Bahia E levar o mal que há É quem dizia hoje Para ser filho de amor O meu vinho de contenta Bahia E levar o meu vinho de contenta Bahia Vai nascer filho de amor O meu vinho de contenta Bahia Coz em traditiona Bahia É um vinho de contenta Bahia E levar o mal que há O meu vinho de contenta Bahia Aleman Mas pra me derrubar Só a capoeira O meu vinho de contenta Bahia O meu vinho de contenta Bahia O meu vinho de contenta Bahia Amar o amor e levar o mal que há É que dizia hoje, para sempre chamou o meu morir E levar o mal que há Para sempre chamou o meu morir Tem, virunga e babá, tem Virunga e babá, feitiço pra querer Vem na rasteira, tem Virunga e babá, tem Virunga e babá, mais pra me derrubar Só carboeira Samba muito especial Posso me gabar dizer que foi feito para mim uma pessoa Uma situação que eu vivi, que não foi muito legal De machismo E meu compadre Me ligou Tenho nervoso Ele também se dói, né? Normal E me mandou um áudio Falando, acabei de fazer esse samba Não sei nem o tom E mandou Batendo em alguma coisa E eu fiquei enlouquecida, né? Chama assim O meu canto mata um Eu me sinto mesmo Porque esses samba Vamos embora Nosso maestro André Quem fez pra moar Demanda E mexeu com a minha banha Não vejo o lugar Nos meus olhos E me vou buscar Virunga Batuque jogando o corpo Reza de xirena Eu jogo capoeira No suor da minha voz É o canto da senzala Que derruba capataz É o som que vem da brisa Dos murmúrios de olhar É a própria natureza Pelo axé Dos orixás Capoeira Que derruba capataz Ó sereia Canto que a brisa traz Ó mojuma Ora, iê, iê Mamãe, ô chuma Tucaje O meu canto mata um Capoeira Que derruba capataz Ó sereia Canto que a brisa traz Ó mojuma Ora, iê, iê Mamãe, ô chuma O meu canto mata um Quem fez pra moar Demanda E mexeu com a minha banda Eu ouvi um congá Nos meus olhos Vim te afuscar Me enlouca Matuque de agar No corpo Reza de xirena Amar O espelho do chum No ombro Gingar de enfrentar Resolvo Eu jogo capoeira No suor da minha voz É o canto da senzala Que derruba capataz É o som que vem da brisa Dos murmúrios de oia É a própria natureza Perroachê Dos orixás Capoeira Que derruba capataz Canto que a brisa traz Ó mojuma Ora, iê, iê Mamãe, ô chuma O meu canto mata o capoeira Que derruba capataz Canto que a brisa traz Ó mojuma Ora, iê, iê, mamãe, ô chuma O meu canto mata o capoeira E derruba capataz Ó sereia Canto que a brisa traz Ó mojuma Ora, iê, iê, mamãe, ô chuma O meu canto mata o capoeira Ó Mojuma Ó mojuma Ó mojuma Ó mojuma Ó mojuma Ó mojuma Ó, o meu canto mata o capoeira Ó mojuma Ó mojuma Samba feito em 98 Quando a escola de samba Palmares Caiu Aí o compadre fez esse samba aqui Uma tristeza no peito Escola de coração é fogo, né? Só na dispersão Vamos simbora Nesse carnaval Vamos desfilar Sem empolgação Sem cantar o ar Qual sequer pefrão Nada de girar Nada de girar Nosso pavilhão E pra que for nos julgar Que vá nos julgar Só na dispersão Um toque por livre e bem com a matéria Um desencontro nas cores e fantasias A harmonia desarmoniosa A evolução Quase regredindo Tristes, fascistas e as Cambranças Cambranças Ninguém vai ando ou aplaudindo Ninguém vai ando ou aplaudindo Mais na dispersão Mais na dispersão Nossa emoção E deixar entrar em nosso cordão Quem quiser brincar Quem quiser brincar Quem quiser brincar Samba enredo Maravilhoso Foi até reeditado Imperador do Ipiranga Samba bonito Alô, Robson Batuta Que honra Eu amo você, meu compadre Nossa senhora Olha essa batucada O meu canto levanta Poeira O samba é a minha Madeira Essa arte de pamba Me colou Cabeça feita Eu sou imperador O meu canto levanta Poeira O samba é a minha Bandeira Essa arte de pamba Me colou Cabeça feita Eu sou imperador O despertar De um sonho livre Do Ipiranga Se fez brilhar Quando ecoou Quando ecoou O brado herói Fudido Pedro O imperador Foi Do alto da colina Que a luz Do sol da liberdade Despultou Essa nação menina Escutou Pulsar Um coração No peito de São Paulo No peito de São Paulo Ipiranga Verso cultural Meus olhos se perderam no horizonte Esse quadro é o cenário que pintei pro carnaval Venham ver Toda cidade está em festa E a minha escola manifesta O orgulho do Ipiranga Ser Venham ver Toda cidade está em festa E a minha escola manifesta O orgulho do Ipiranga Ser um papo Papo de estrelas astro-geniais Cartão postal Cantarolado Inversidosa Arquiteturas Tão monumentais Um patrimônio circular É tua história Portas abertas A imigração Abrigo aos filhos Do sertão Fascinante É fazer das tuas glórias Toda minha inspiração E no panal Do orgulho teu Brilhar também Abençoado É o teu chão Meus parabéns O meu canto O meu canto Levanta Poeira O samba É a minha bandeira Essa arte de fama Me coro Cabeça feita Eu sou imperador O meu canto Levanta Poeira O samba É a minha bandeira Essa arte de fama Me coro Cabeça feita Eu sou imperador Cabeça feita Eu sou imperador Na mesa feita Eu sou imperador Bendito Samba Clube Muito obrigada meninos Alô André Moura Parabéns Muito obrigada Nosso maestro Alô Robson Batuta Muito me honra A todos Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Salve o samba Salve todos os compositores Especial Os de São Paulo Ana Sabatucã Alô Mali Alô Mali Achei 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 O que é isso? 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 O que é isso?